Agora o bicho vai beijar! Tô chegando em bicho, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa história, de se fazer me defesa Tô, que eu tô chegando, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Tudo a bombeira não, cê tá na minha blamão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Só na minha frente, só na minha frente, meu irmão Não, não fez isso não, tô chegando é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contrabão Tudo a bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Tem dia criança chora, mas a mãe não escuta E você nada pra fora, mas a bola te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Muro de concreto, bom de derrubar É de rua e a pau vai quebrar Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral, também vai pegar você Vai pegar você Tá de bobeira Pega um, pega geral, também vai pegar você Pega um, pega geral e também vai pegar você Pega uma coisa Tá de bobeira Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.